Você que procura por um colégio de qualidade, com um sistema de ensino reconhecido e respeitado, se preocupa com a segurança e bem-estar durante o período de aprendizagem de seus filhos, você precisa conhecer o Colégio Cadmus. Nós temos a melhor estrutura, melhores professores e melhor sistema de ensino do Brasil. Sistema Objetivo. Venha fazer uma visita e surpreenda-se. Colégio Cadmus. Ensino de qualidade. Legenda Adriana Zanotto